Se eu soubesse onde encontrar Aquele alguém que eu vivo a procurar Tirava do caminho a solidão Corria para lá cantando uma canção Ele é só um antarilho sem um ar Tem lágrimas, mas tem para chorar E vive a sua vida por viver Tentando se encontrar lá dentro do seu ser Sou um antarilho Só e sem amor Porém não troco a liberdade Só pássaro voando ao léu Tentando encontrar meu céu Sou um antarilho Só mistério Amor Pelo chão de pedra e pó Um antarilho Mas eu tenho pra chorar Vivendo a minha vida por viver Tentando se encontrar Tentando te encontrar Só um antarilho Só um antarilho Pelo chão de pedra e pó Andarilho Eu sempre estou Na guitarra Tentando te encontrar Mais um destaque do bom LP de Diego Andarilho Lindo, lindo, lindo Muito obrigado Essa melodia não é sem pavor nenhum, não é verdade? Está estourando em algumas regiões do Brasil Está, graças a Deus Está muito bem seu LP Muito bem executado Só trabalhar mais seu LP Para estourar logo Vamos trabalhar mais Parabéns a Diego Obrigado Respeito profissional Esse é bom, bom caso Muito obrigado Mulher, 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 mulher